Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da estreia de Kimetsu no Yaiba nos cinemas É isso mesmo, saiu a pré-estreia aí do filme de Kimetsu no Yaiba e obviamente não é no Japão galera Pra vocês entenderem melhor essa história eu peço que fiquem até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa né de você que ainda não é inscrito Não esqueça galera de deixar o likezão e de compartilhar aí com todos os seus amigos, beleza? E galera antes de começar eu tenho duas notícias a todos vocês, vamos lá A primeira aí galera é o link do grupo do Discord aí do canal do Bucky, é isso mesmo Entrem lá galera porque futuramente no caso vamos ter sorteios, é isso mesmo, vamos ter sorteios Tem um amigo meu Matheus que ele é um dos administradores aí desse grupo E futuramente a gente conversando vamos ter sorteio nesse grupo aí do Discord E outra coisa que terá aí nesse grupo do Discord, quem entra lá galera falando lá no chat Que venho pelo canal do Bucky, quando eu bater 5 mil inscritos eu vou estar divulgando, é isso mesmo Eu vou estar escolhendo aí alguns canais independente do conteúdo e de inscritos para estar divulgando Mas assim é entrar, ficar, participar do grupo, que é um grupo muito, muito interessante É só vocês entrando lá galera para conferir, eu também vou estar no grupo Se vocês quiserem entrar no grupo, me chamar também para conversar Podem chamar galera que é um grupo muito atrativo E a segunda galera, o segundo link da descrição é o grupo aí do WhatsApp do canal do Bucky Assim como eu vou divulgar as pessoas do Discord e também do grupo do Discord Eu vou estar divulgando também a do grupo do canal do Bucky Mas os dois são do canal do Bucky, para vocês entenderem A única diferença é, no caso aí no grupo do Discord terá sorteios e também divulgações aqui no canal do Bucky E no grupo do WhatsApp do canal do Bucky só terá divulgação aqui no canal Mas isso quando eu bater 5 mil inscritos, eu vou pegar alguns que estão no grupo do WhatsApp E outros que estão no grupo do Discord, beleza? Se vocês estão nos dois, tanto no grupo do WhatsApp e no Discord Será mais fácil de você ser divulgado Se você só está em um, no caso aí será mais difícil Mas sim, você será divulgado, beleza? Só relembrando, o primeiro link da descrição é o grupo aí do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Falando tudo isso galera, bora começar Agora mirando o Oscar, o filme de Kimetsu no Yaiba vai começar sua pré-estreia nos Estados Unidos No dia 26 de fevereiro em Miami, por uma semana Essa pré-estreia nos cinemas americanos é necessária para que o longa possa, enfim, concorrer a tão combiçada aí estatueta Obviamente o Oscar Além disso, recentemente, segundo informações do site Anime News Network O filme de Kimetsu no Yaiba ultrapassou os 359 milhões de dólares em receita E se tornou o filme de anime com maior bilheteria de todos os tempos em todo o mundo E obviamente, o longa deixou para trás novamente a viagem de Shihiro Que era o detentor aí do recorde anterior Então galera, resumindo aí, dia 26 agora de fevereiro Vai ser aí a pré-estreia de Kimetsu no Yaiba nos cinemas dos Estados Unidos Essa é uma informação muito, muito boa Porque no máximo galera, no máximo daqui ao mês Possivelmente teremos aí nos cinemas brasileiros Porque assim que chega nessas partes No caso, para vir para o Brasil é muito, muito rápido Você se pergunta, Buck, por que agora? Porque estão visando aí a estatueta, é isso mesmo Estão visando o Oscar Como que o filme de melhor animação Obviamente terá outras animações concorrendo Mas Kimetsu no Yaiba tem grandes chances aí de concorrer E no caso, eles não conseguiram trazer antes por causa aí do Covid-19 Para concorrer ao Oscar galera, tem vários requisitos Então no caso aí, eles estão tentando cumprir com todos esses requisitos Para que o filme de Kimetsu no Yaiba seja aí indicado ao Oscar Beleza? E eu obviamente vou trazer mais informações Essa informação eu recebi hoje Então eu estou fazendo esse vídeo agora para todos vocês Deixa aí galera, qual a sua expectativa Para que o filme chegue no Brasil aqui logo Possivelmente galera, teremos aí no caso Divulgado de março aí a pré-estreia Possivelmente nos cinemas brasileiros Porque quando vir para o Brasil galera Eu tenho aí 80% de certeza Que virá obviamente direto para os cinemas brasileiros Então galera, dê um comentário aí a sua expectativa Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau